Por que o pânico é tido como doença da moda? Se é que doença pode ser moda? Bem, não é questão de moda, é questão de momento, né? Em função da crise econômica que abala o país e o mundo todo, as pessoas, assim como lá na Europa aqui também, estão com problemas de insegurança. O vereador falou muito bem, né? Existe uma quadrilha aqui em Porto Alegre chamada Bala na Cara. Imagina tudo isso, a mídia mexe nisso e as pessoas vão dormir com isso no subconsciente. Então, aquelas pessoas que já trazem das suas famílias o medo instalado através do pai ou da mãe, porque o pânico nasce com a criança, Bibo e vereador, quando a criança ouve os seus pais falar em espírito, em fantasma, em morte, em bandido, em coisas assim. Aí vai para a escola, começa a sofrer bullying, né? Vai em alguns quadrantes da nossa sociedade, já é agredida socialmente. E na edificação do ser, isso vai somando até um ponto que o indivíduo, ao enfrentar as adversidades da vida, dentro da sua própria profissão e da sua existência como um todo, começa a ter taquicardia, arritmia, sudorésia e sensações que, levando à classe médica, é traduzido como pânico. Qual é o pânico mais conhecido, o mais habitual? O mais habitual seria da insegurança, digamos assim, da nossa própria sociedade, como assalto, crimes e coisas assim. As pessoas estão muito aturdidas com a falta de segurança no nosso meio, né? Porém, em alguns pânicos nasce, por exemplo, medo de engolir, né? Gera o medo de que o camarada vai se sufocar, e isso muitas vezes gera bulimia, gera sensações anômalas, que impede a pessoa de se alimentar naturalmente. Então, no momento em que você coloca a pessoa num transe clínico, que é o que eu trabalho, que é a minha especialidade, o indivíduo vai de encontro, o seu eu infantil, a sua criança interior, ressignifica aquele medo, Bibo, dá um novo entendimento, e é como se fosse magia, parece até brinquedo. No momento em que ressignifica a emoção, passa tudo.